Inicia nesta terça-feira duas campanhas de vacinação contra a poliomielite com foco em crianças maiores de 5 anos e a outra é para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de diversas doenças. A Raquel é a mãe da pequena Lorena de 1 ano e 5 meses. A bebê está com as vacinas todas em dia, em especial a vacina que protege contra a paralisia infantil. A da poliomielite. Está em dia, está tudo certo. Boitinha, vai trazer para fazer? Vou, eu acho importante vacinar para proteger mesmo. Todas as outras vacinas dela estão em dia também? Estão, graças a Deus. A Lorena faz parte de um grupo de 7.422 crianças que têm de 1 a 4 anos de idade e residem em Três Lagoas. Esse público é alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite que inicia nesta terça-feira no município, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. A partir de hoje, até o dia 9 do mês que vem, todas, todas as nossas crianças de um aninho de idade completo, até 4 anos completos, deverão procurar as unidades de saúde para fazer a vacinação contra a poliomielite, que é a famosa gotinha. Então, mesmo que a criança esteja com a vacinação em dia, deve sim procurar as unidades para tomar a dose de campanha contra a poliomielite. A nossa cobertura de rotina hoje, nós estamos em torno de 80%. O Ministério da Saúde preconiza, no mínimo, 95% das nossas crianças, que é justamente a meta que nós temos que cumprir agora no período de campanha. São duas campanhas em uma só. Os moradores que tenham até 14 anos de idade, podem vir a qualquer postinho de saúde da cidade para manter a cadeneta de vacina atualizada. Mas as equipes de vacinação de Três Lagoas não vão ficar esperando que a clientela venha até a unidade de saúde. E, por isso, inicia nesta semana um trabalho de busca ativa. E as equipes vão levar a vacina da polio para dentro das creches do município. Nós estaremos indo nas unidades escolares do município, nas CIs. Então, nós temos uma escala a partir de amanhã, terça-feira, nós iniciaremos essas unidades escolares. Então, o pai vai receber um bilhete, o responsável pela criança vai receber um bilhete para que ele envie a cadeneta da criança para a gente estar indo fazer a polio oral, somente a gotinha. Caso essa criança esteja em atraso com as demais vacinas, nós estaremos colocando, anexando na carteirinha um bilhete para que ele procure a unidade de saúde para atualizar. Então, a partir de amanhã, terça-feira, estaremos nas unidades escolares do município vacinando as nossas crianças contra a polio oral. A atualização da caderneta de vacinação também ocorre neste mês. A ação é voltada para quem tem até 14 anos de idade. Quem não está em dia, de zero, recém-nascido, até 14 anos de idade, também deverá procurar as unidades para atualizar o seu cartão de vacina. Então, dependente da idade, até 14 anos, qualquer outra vacina que ele esteja em atraso, ele deve sim procurar a unidade para se vacinar. O que sobra, então, para esse adolescente, para ele vacinar? Com certeza, o nosso cardápio é bastante variado, né? O programa brasileiro de imunização, ele é o maior programa do mundo. Então, nós temos o maior número de vacinas disponíveis pelo SUS. Então, para o adolescente, ele tem que estar atualizando, por exemplo, se não tiver em dia, ele tem que atualizar a vacina contra o tétano, a vacina contra a hepatite B, a vacina contra a febre amarela, também a triplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola. Além das vacinas de gripe, da vacina do HPV, que é específico para o adolescente, e também a meníngua CWY, que ela é específica do período entre 11 e 12 anos de idade. Então, o profissional da sala de vacina vai estar analisando esse cartão para ver a necessidade. Com certeza, a vacina para tomar tem bastante. Durante a semana, as unidades de saúde vacinam até às 7 da noite. E no sábado, dia 13, 11 postos funcionam das 7 da manhã às 7 horas da noite. São as unidades Santo André, Miguel Nunes, Santa Luzia, Joel Neves, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Piloto.